o ponto de dados, então aqui foi 100% preparado para automação, aqui a parte do home, então aqui vai ter um sistema de 5.1, então são três caixas frontais, duas surralde que vem nesse ponto aqui, mais um ponto de internet que é para atender toda essa área aqui, então o cabeamento foi passado, tudo bonitinho, tudo chegando aqui, cabos de dados, internet, som, então todos os pontos que tem TV vai ter parte de som, mais um ponto no ar condicionado para automação, essa parte aqui a gente vai ter sistema de som também, então aqui vai ter duas caixas de som que vão atender tranquilo esse ambiente, nessa área aqui a gente deixou uma previsão para quatro caixas de som, duas ali e duas nessa área que tem um ponto de TV, também a gente deixou uma previsão de TV, caso o cliente queira colocar uma TV aqui para atender esse ambiente e atender a parte da varanda, da parte da piscina, então aqui fora a gente também deixou um ponto de caixa de som, caixa externa, mais outro ponto para atender toda a área da piscina para ficar bem legal, então um exemplo aqui, o cliente vai poder estar escutando o som no home dele, ao mesmo tempo na cozinha é um som diferente e também na área da piscina é um outro som, ou também som simultaneamente, é o mesmo som em todos os ambientes, aqui é o quadro de automação, a infra foi toda feita, então todos os cabos de dados não passam com elétrica, então esse lado esquerdo está vindo todos os cabos de dados, então todos os pontos de interruptor estão chegando tudo aqui e aqui o pessoal vai passar toda a parte de infra de elétrica, então todos os fios das luminárias vão chegar nesse quadro aqui e aí a gente faz a montagem. Então como que funciona esse sistema? Como tudo vai estar centralizado aqui, se eu quiser que esse ponto aqui de luz apague a casa inteira, eu consigo fazer isso, então eu consigo configurar para fazer esse tipo de coisa. Um exemplo, eu quero que esse ponto aqui feche todas as duas cortinas, então também é a mesma coisa, então a hora que eu quiser eu consigo mudar na minha programação, conforme a necessidade do cliente, se ele falar, ah Yuri eu quero que mude a tecla para apagar as luzes, ligar o som, ligar o ar-condicionado, a gente consegue fazer isso. Então isso é para vocês ter uma base aí do sistema, a infra tudo bonitinha, tudo bem feito, por mais que vai ser passado parte de gesso aqui, então está tudo bem feito.